Como calcular a taxa CDI? Eu resolvi fazer esse vídeo porque toda vez que o Copom altera a nossa taxa Selic, as rentabilidades da renda fixa do PicPay, do Nubank, do Banco Inter, elas mudam. E aí tem muitas dúvidas das pessoas que fizeram o investimento e das pessoas que ainda vão investir de realmente entender o que é a taxa Selic, o que é o CDI e como calcular. Então se você quer saber exatamente como você pode calcular o CDI, de um modo muito simples, fica comigo aí até o final do vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos. E primeiramente eu queria agradecer a todos aqui desse canal que a gente acabou de atingir a marca de 4 mil inscritos. Como vocês sabem, aqui eu falo tudo sobre investimento do jeito simples. Eu tento passar aqui tudo da maneira mais transparente, do jeito que eu sei que você vai entender. Então se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, vem fazer parte do time que vai ser um prazer te ajudar e também contribuir para o seu crescimento. Nesse vídeo aqui, eu trouxe para você como você pode calcular a taxa CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Eu resolvi fazer esse vídeo porque como eu mencionei para vocês, toda vez que o Banco Central altera a nossa taxa básica de juros, os investimentos de renda fixa sofrem alterações. Então eu vou mostrar aqui um passo a passo para você, muito simples, até se você não é familiarizado com conta, você vai entender e a hora que você for buscar o investimento, você vai ter muito mais clariz. Primeira coisa é você descobrir qual é a taxa Selic do momento. Enquanto eu gravo esse vídeo, a nossa taxa básica de juros, ela está ajustada em 4,25. Mas o Copom já tem projeções de alterar isso. Então, se você estiver assistindo esse vídeo depois, pode ser que essa taxa esteja diferente, mas com o cálculo que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que é muito simples. Independente de qualquer taxa básica de juros, você vai conseguir fazer esse cálculo. Então, para você achar a taxa básica de juros atual, basta você digitar lá no Google qual é a taxa Selic de hoje ou entrar diretamente no site do Banco Central que você vai ter essa informação. Beleza, já entendi isso, Lucas. Agora, o que de fato é a taxa CDI? A taxa CDI, ela consiste em um certificado de depósito interbancário, que nada mais é os juros de Banco A emprestando dinheiro para Banco B. Então, eles têm um ano para pagar exatamente essa transferência, essa negociação, e aí surge a nossa taxa CDI. Então, você quando faz um investimento atrelado ao CDI, você está emprestando dinheiro para o banco, se no caso for um CDB, e se esse CDB render 100% do CDI, você está tendo 100% dessa taxa de juros de um banco emprestando dinheiro para outro banco. Bom, como eu mencionei para vocês, a nossa taxa básica de juros hoje, ela está em 4,25. Para a gente encontrar a nossa taxa CDI, basta a gente tirar 0,1% da nossa taxa Selic. Então, a nossa taxa CDI hoje, ela está muito próxima de 4,15% ao ano. Para a gente usar como exemplo aqui, para ficar mais fácil de você entender. Se a gente sabe que a nossa taxa básica de juros, ela está em 4,25 e o CDI em 4,15, Se o banco A for emprestar R$1.000,00 para o banco B, basta a gente fazer uma conta simples. Basta a gente colocar ali na nossa calculadora, R$1.000,00 vezes 4,15% igual. E a gente vai chegar no resultado de R$41,50, e um montante de R$1.000,41,50. Essa seria exatamente a rentabilidade de banco A emprestando dinheiro para banco B. Só que aí você sabe que nas contas digitais, nas contas de pagamento, existem títulos pagando 200% do CDI, 220, 130. E aí que entra exatamente um cálculo muito simples que você pode fazer para você calcular o quanto você vai ter de rentabilidade fazendo esse tipo de investimento. Então vamos usar como exemplo o CDB do PagBank, que no momento paga 200% do CDI. Quanto rende exatamente R$1.000,00 investidos no CDB do PagBank a 200% do CDI? Então a gente sabe que 100% do CDI é quanto? 4,15. Então a gente coloca ali 4,15 vezes 200. A gente vai chegar num resultado de 8,3% ao ano. Essa é exatamente a rentabilidade do CDI do PagBank anualmente. Então se a gente fosse calcular R$1.000,00 vezes 8,3% ao ano, a gente chegaria num montante de R$1.083,00. Isso sem descontar o imposto de renda. Se a gente fosse calcular ali a aplicação no 99P que rende 220% do CDI, basta a gente fazer essa conta simples. 4,15 vezes 220% igual vai dar o resultado de 9,13% ao ano. Então se a gente deixasse ali R$1.000,00, a gente teria um investimento de R$1.093,30. Se a gente fosse investir no PicPay que rende 130% do CDI, basta a gente fazer esse cálculo. 4,15 vezes 130% igual a gente chegaria ao resultado de 5,39% ao ano. Como vocês puderam ver, é um cálculo muito simples e no final basta você adicionar o imposto de renda que você vai pagar dependendo do período que você deixa o seu dinheiro. Então eu vou deixar a tabelinha para vocês aqui nos comentários, mas o imposto de renda da renda fixa incide em 22,5% a 15% dependendo do período que você deixa o seu dinheiro. Então é um cálculo muito simples, eu trouxe isso aqui para vocês porque eu sei que tem pessoas que tem muitas dúvidas nesse tipo de aplicação, mas como vocês puderam ver é um tipo de cálculo muito, muito simples. Se você gostou, deixa o curtir aqui no vídeo, vem fazer parte do último canal PaiPis que aqui eu ensino tudo sobre investimento de um jeito simples. Se ficou alguma dúvida, deixa aí para mim nos comentários e eu te aguardo até o próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo. Valeu! Galera, uma dica para você que quer aprender a investir do zero. Agora no dia 2, 4 e 6 de agosto eu vou lançar aqui no YouTube a minha websérie. É uma sequência de aulas ensinando você o passo a passo, como você quita suas dívidas, como você investe e como a estratégia é sólida, como você pode se aposentar 25 anos mais cedo. Então se você tem interesse em aprender a investir do jeito certo, vai ser aulas totalmente gratuitas. Basta você clicar no link que eu vou deixar aqui no comentário e se inscrever para você ter acesso a essas aulas. Então se você quer participar, olha no link ali nos comentários, eu vou deixar fixado e até o dia 2.